A Operação Labareda, uma parceria do Ibama com o Ministério do Trabalho e a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, interrompeu em 10 dias 30 desmatamentos ilegais na região de Novo Progresso, no oeste do Pará. Com a fiscalização, as multas chegaram a quase 52 milhões de reais. Além disso, 35 trabalhadores mantidos em situação análoga à escravidão foram libertados.